bom olá pessoal bem-vindos dan robert semanal já deixa que lá no vídeo se inscreve no canal e hoje falar sobre o mod que eu peguei aqui eu perdi um pouco para pegar ele mas se você tiver vai valer algumas platinhas tá eu queria muito pegar esse mod e colocar aqui ó no nosso inaros tá eu tô com inaros aqui normal tá e fiz com glum rapaz a videozinha ficou boa viu ficou forte tá que eu fiz eu queria formar esse módulo aqui mod né módulo é mod jugulus carapace tá e com fé o que é interessante dá 60 de armadura e mais 90 de vida por cento de vida rapaz vale umas patininha quer ver vou mostrar aqui no monitor 2 quanta valendo hoje né esse esse mod seguinte gente ó o jugulus tá eu tirar aqui porque vocês verem o jugulus tem o barbis também não tem o carapace e tem o spy não o carapace hoje tá custando rapaz 75 platina quase 80 90 rapaz se tiver aí ó tá eu vou ensinar com você como como você tá farmando tal tem um caro vendendo 75 platina tá a o jugulus temos na missão lá pode formar tem o barbis barbis é que custa 7 platina é pouquinho tem um jugulus também o spines ou 40 platina 50 você também tá legal em e tem o mais caro deles que é o carapace beleza aonde você farma esse mod bom antes de mais nada gente pra você consultar eu vou deixar aqui em baixo o link que chama warframe.max tá para vender você clica aqui tá aí você faz um cadastro bonitinho lá coloca é lá eu tenho um de eu tenho para vender por 100 platina aí quantidade um o ranking é sentir o padrão e põe no zero tá aí posso vir aqui postar para comprar se põe só que você quer que boia também não você compra o cara aqui ó você põe aqui ponto um control c ó control c tá choca de bonitinho pra vocês verem aqui ó aí eu venho aqui eu venho aqui aperto aperto o T aperto o T aperto o T tá vendo aqui ó tá aqui nosso textinho vem aqui ó esquece control V aí você quando você dá enter vai pra essa mensagenzinha ele chama pra lá pra comprar beleza aí você vai lá no dojo ou ele te invita e você acaba comprando ó seguinte aonde você vai formar esse mod aqui vamos lá certo bom se você vem aqui na lista deixa eu ver aqui como estão nossos júgulos pra gente ter uma idéia aqui ó qual universo quando codex é com a modis vou escrever com uma realidade aqui ó qualidade com a júgulos júgulos olá também não júgulos a carapace entendeu spine tá e bairro aqui ó júgulos de deimos né exímios matar os júgulos exímios né de demos ou contra recompensa também não aonde se vai formar lá em demos pra mostrar pra vocês meu amigo dizia ficou forte viu com esse negócio aqui ficou forte vem aqui em demos tá opa cadê deimos aqui ó o que é errado bem vem aqui necralist beleza é uma missãozinha com a mãe eu aconselho ter uma missão ou também foi não foi tão ruim temos duas missões temos que a escavação é uma missão infinita da gente pode ficar contempo se quiser até dá pra formar um azar caiu uma vez só mas dá pra formar tá ó ptsk aqui é esse que via de rápido pra com a mãe aqui beleza aí tem contato e compensa certo você vai procurar essa missãozinha aqui ó também não lembra que cada cada duas horas e meia ela muda a gente tem escavação e tem uma que você tem que pegar uns é mais mais chatinhas tem que ir lá defender a base aí você vai ter que ir lá pegar procurar os uns brotinho esse aqui conversa que é mais fácil tá e aí a situação normal bom a recompensa que a gente tem aqui gente olha lá entrei uma roupa recompensa são assim né são rodadas que eu fiz eu fui até rodada 8 tá então sei que uma rodadinha aqui que pode vir essa parte aqui também não olha lá tem o além de um jogo dos barbis aí tem outros moda e se quer pegar o que esse moda aqui ó julgo os carapace beleza pode também tá falando a essa gente e tem esse aqui então esse aqui vale 70 platina mais ou menos 25 tá hoje julgo os aqui vamos 40 platina e esse aqui vai quase nada tá mas são bons modes beleza então fica aqui a dica passar falando aí seu julgo os carapace roupa aqui ó esse aqui é o saxon carapace tá nosso julgo os carapace aí aproveita que vai as patinhas você tiver aí ó pra vender vale a pena tá falou fica muito bom rapazinados eu adorei essa bíblia com inaros esse mod aproveita aí a platininha e até mais valeu deixa aqui no vídeo tchau deixa o like no vídeo tô de olho deixa o like no vídeo valeu gente ó mais uma vez que eu tenho aqui né seguinte vou convidar você a parte para nossas vizinhas que acontece na trovo na de live e na tweet todo dia de segunda a sexta né todo dia de segunda a sexta do 18 até as 23 horas agora e bebê tenta chegando aí de volta a gente tem mais deixa aqui no vídeo tchau